A presença de vocês aqui, certo? Falar pra vocês que foi uma batalha pra que esse curso acontecesse aqui. Você vê que estamos aqui com Edmilson Carijé, um cara nacionalmente conhecido aí, dando esse curso pra gente aqui. Doado pela Federação Baiana de Futebol, um parceiro nosso também, Ricardo Lima, que fez com que acontecesse esse curso aqui. É até emocionante pra mim ver essa galera aí. O Rogério até brincou comigo que já tinha 10 pessoas no curso, estamos aí com mais de 40, certo? Um momento pra mim histórico aqui em nossa cidade, certo? Vamos formar em média de 40 a 50 árbitros, certo? Vamos poder realizar a competição agora aqui com a prata da casa no centro e na bandeirinha. Com fé em Deus, vai dar tudo certo. Mas, pra que isso acontecesse, também precisávamos de algum apoio, de mais pessoas que tivemos aqui. Convidar aqui pra ficar aqui com a gente o presidente da Câmara, Elton, que nos deu todos os apoios. com a gente o único princípio da Câmara, ишьac. Pra que isso acontecesse. Então, vestido do planejamento, Fernando Geraldo também, meu amigo e diretor jurídico da Liga, Angelo Maia. Vem aqui, Samuel, do Espelha do Mar Chegou pra cá, ajudou Ele vai fazer toda a hospedagem e a alimentação Do pessoal que vai ministrar o curso pra gente aqui Certo? Feliz, meu E o Renal também, Marrond, da C E o presidente da vida E o parceirão Eu vou pedir pra vocês, só pra dar uma palavrinha aqui Não bem breve, pra gente ganhar tempo Mas, essas pessoas aqui que ajudaram pra que acontecesse Esse curso aqui pra gente Então, nada mais justo do que na abertura ele dar uma palavrinha pra gente Certo? Boa noite a todos Boa noite Agradecer a vocês, né A presença aqui nessa casa Uma nova casa Não poderia ser diferente A gente assumiu a partir do dia 1º E restauramos essa casa Justamente pra poder receber Toda a população E Não ficar a contramão Do que a administração pública Em nome do prefeito Vinícius vem fazendo Então, junto com o presidente da Liga Júnior É um cara esforçado, um cara trabalhador Demais colaboradores aqui, né Vem nessa batalha Não é fácil Mas é o início É o início de um novo caminhar Traz pra vocês esse curso tão importante da Federação Baiana Nosso representante aqui Então, com isso mostra a responsabilidade de um novo trabalho E a Câmara de Vereadores Em nome de todos os vereadores Não pode estar todos aqui presentes Mas o presidente que está aqui representando Estivemos no evento em Salvador ontem Sob a fonte Mas estamos aqui Damos essa palavra em nome de todos os vereadores Que podem contar com a gente Como contou no campeonato de verão na Nioca Tivemos juntos E o irmão secretário-emiral da Nioca Juntos lá apoiam E o nosso Já que nós somos esportistas também Nascemos dentro do esporte Tivemos uma passagem pelo campeonato também, né Baiano Eu, irmão de Júnior Edson Índio Zé, Zé Grande Chegamos a jogar no Leônico De dois anos lá no Leônico Então, assim Não temos seguimento da carreira Mas é uma coisa que a gente ama Quem a gente gosta Nosso amigo Rogério É um profissional de bola também Está ali também Quem a gente gosta E vai contar com o nosso apoio Eu sempre falo com o Júnior A gente tem que fazer o diferente A gente precisa melhorar Então, pra melhorar Precisa que a gente se qualifique Então, essa oportunidade Que o Júnior está dando A vocês A Federação Baiana Em nome do nosso representante O meu nome é Nilton Ademil Carigé Ademil Aqui é diferente Ademil do Carigé Carigé Me chamou de Acara A Acaraia também é boa É bom de comer Então, gente Essa oportunidade que a gente está dando aqui A Federação Baiana É uma oportunidade ímpar É um curso caro Eu pesquisei É um curso caro E trago para vocês De graça E você abraça a oportunidade E a gente vai pedir O presidente Até comentou comigo Que a gente vai pedir Que tenha Na Federação Que eu consiga Um estágio lá Para os meninos Que participarem do curso Esses estágios Que eles participarem do Campeonato Baiano Pelo menos É o início É uma E a gente vai Junto com o nosso presidente aqui Junto com os colaboradores aqui Buscar isso Ir lá conversar com o presidente também Em nome da Câmara de Vereadores Em nome do nosso presidente de início Que está viajando Por estar aqui Mas a gente vai Estar na linha de frente também Ajudando vocês Boa noite Boa sorte Estamos juntos Aplausos O secretário de gestão O planejamento de Veracruz O governando E a